Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo aquela linda salva de palmas Meus amigos, nós vamos ter um conto maravilhoso Eu queria que você prestasse atenção Naquela palavra que Deus vai dar para você Eu estou estudando esses dias o direito que nós temos A prosperidade, a cura, qualquer bênção de Deus A origem desse direito Porque se falar só direito já ajuda Mas você entender como é que ele foi produzido E como é que ele vai atuar em seu favor É muito melhor E isso vai lhe ajudar bastante Quando a palavra de Deus Ela vem ao nosso coração Por exemplo, lá no livro de Gênesis capítulo 2 versículo 4 Palavra do Senhor Deus Por que que ele estava explicando a criação? E ele fala da seguinte maneira Gênesis 2, 4 Essas são as origens dos céus e da terra Quando foram criados No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus Então Deus estava dando aqui a origem do que ele fez E quando você entende como Como é que originou o seu direito Fica mais forte Aí você tem condições de reivindicá-lo E quando você reivindica em nome de Jesus É como se o próprio Jesus reivindicasse Naquela hora Deus opera Por exemplo, no capítulo 1 Aqui do Gênesis, página anterior No versículo 3 Começa Deus dando a explicação E disse Deus Haja luz e houve luz Preste atenção aqui Já tem um grande segredo Era só escuridão E Deus falou Haja luz Deus determinou Mandou Ordenou E o que que houve? Houve luz Quando você recebe a palavra de Deus Você tem que determinar Exigir Mandar que a sua dor O seu problema Aquilo que está perturbando a sua vida Saia Haja luz Aconteça E vai acontecer Agora eu estou determinando Você vai dizer para o seu mal Eu descobri a verdade E a verdade me liberta agora Saia em nome de Jesus Em seguida o que você faz? Creia E se continuar missionário Continue crendo Não deixe o mal dominar você Quando a palavra de Deus vem Meu irmão Naquele momento Você tem direito a benção E a benção ocorre para você Então no versículo 6 É a mesma coisa E disse Deus Haja uma expansão no meio das águas Mandou que existisse Não havia E haja separação entre águas e águas E houve Versículo 9 E disse Deus Ajunte-se as águas debaixo dos céus Num lugar E apareça a poção seca E assim foi Versículo número 14 E disse Deus Haja luminárias na expansão dos céus E isso aconteceu Versículo 20 Produza as águas abundantemente E isso aconteceu Versículo 24 E disse Deus Produza a terra alma vivente E tudo que Deus falou E foi falando Assim foram formados Tantas quantas vezes Vier a palavra de Deus É o seu coração E você for iluminado Você sentir Naquele momento Que você está na presença de Deus O mal que estiver Seja ele qual for Determine As vezes a pessoa está orando 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 E nada funciona O reverendo Kenneth Hagen Que escreveu o nome de Jesus Ele conta de um genro Que hoje Tanto o rei Como o genro é falecido já Que estava desviado Não queria saber de Deus E ele vinha orando Mas não tinha jeito Mas no momento Ele estava na presença de Deus Ele sentiu A palavra de Deus Falar com ele Ele então determinou A libertação desse rapaz Pegou a carteira dele Abriu Pegou um papel E colocou Hoje dia tal Tantas horas Eu libertei O fulano E colocou ali Um mês e pouco depois Eu fui em casa lá E disse Na casa dele E aí sogro Tudo bem? Tudo bem Sogro uma boa notícia Eu já sei qual é Não Você não sabe Eu não contei Eu já sei qual é a boa notícia Como é que você vai saber? Ele abriu a carteira No dia tal Dia tal Eu determinei a libertação E disse É verdade Naquele dia Naquela hora Eu fui liberto Meu irmão A palavra de Deus veio Você entendeu Foi isso que Deus fez para mim Ali você está ligado com Deus Tome posse da bênção Exija Que vai funcionar na sua vida Vamos ver uma pessoa Contar de uma bênção Que recebeu Roda esse VT Por favor O que você sofria? Se ouvido aqui Eu não sentia nada Não ouvia quase nada com ele Sempre aquele barulho E quando tapava esse Não ouvia nada? Eu não ouvia Há quanto tempo? Mais um Muito tempo O que é muito tempo? Uns 4, 5 anos Então esse era o bom? Esse era o bom Então tapa bem o bom aqui Olha para lá assim Qual o seu nome? Suma Duarte O nome da sua mãe? Conceita Duarte Qual o dia do seu aniversário? 8 de 12 34 2 Gilberto Sula, eu fui lá longe Longe, lá andou Deu vivo Deus devolveu Devolveu Pode em nome de Jesus Não é lindo andar com Jesus, pessoal? E vamos aplaudir a Jesus Irmão, é fácil O mistério é revelado Quando a pessoa deixa de ser religiosa E uma praticante da palavra Ela concorda com Deus Ela determina e acredita Naquele momento Deus opera Vamos ver outra pessoa abençoada Em Brasília agora Roda esse VT por favor O que Deus fez? Eu estava com bastante dor Assim na coluna Dos lados, né? E eu sentia Tipo um gel Não sente o calor Não sente o gel Deus é completo Quando tem que ser calor E põe fogo Não tem que ser passageiro também É um gel E agora O que você pode? Pode fazer Pode fazer qualquer movimento agora? Posso Então faz o que você não podia fazer Palmas para Jesus A minha coluna é cheia De bico de papagaio Tem muito mais de 10 anos Estava quase levantando Tão incomodada Que estava De tantas dores E graças a Deus Acabou a dor E vamos aplaudir a Jesus, pessoal Quando você está Ouvindo a palavra E age sobre ela Algumas pessoas podem achar Que você é especial Não, porque essa pessoa também É uma predileta de Deus É uma favorecida Ela tem alguma coisa especial E que Deus atende Não, Deus não faz acepção de pessoas Isso é qualquer pessoa Independente de quem ela é na vida De o que ela possui Se não possui Se ela é alta, magra, gorda ou baixa Estudou bastante Ou nunca foi à escola Na hora que ela ouve a palavra E age Ela recebe a bênção O salmo de número 71 Versículo 7 Foi escrito por rei Davi O rei Davi Era sempre vitorioso Ele sempre tinha sucesso Ele sempre tinha sucesso E sabe que muitas pessoas Diziam a respeito de Davi Ele explica aqui E ele explica o porquê Que ele tinha a resposta de Deus Nas orações Deus atendia as suas determinações São essas coisinhas Que fazem a gente entender E tomar posse da bênção Sou como um prodígio Para muitos Davi é especial Davi veio exatamente Para fazer essas coisas grandes E ele reconhecia Ele sabia que os outros falavam com ele Porque nunca perdeu uma batalha Nunca perdeu um braço Um olho Nunca foi derrotado Então E as guerras eram pessoais Facão Porrete na mão Flecha Lança Como é que aconteceu isso Sou como um prodígio Para muitos Mas ele explica Mas tu És o meu refúgio forte Ele se refugiava em Deus Ele ia para as batalhas em Deus Meu irmãozinho Quando você vai lutar Contra o inimigo Em nome de Jesus Vestido por aquela palavra Que Deus lhe revelou Você tem toda a armadura Toda a proteção de Deus Que é inviolável Impenetrável Indestrutível E você torna-se vencedor Como Jesus vencedor era Então ele disse Eu não sou prodígio Coisa nenhuma O Senhor é que é o meu refúgio forte É nele que eu me refugio É com ele que eu luto É com ele que eu venço Lutar com junto Ter Deus lutando com você É quando você pega Aquilo que Deus falou Mas ele não fala Mas diga a verdade Você realmente lê a Bíblia Todo dia Para ter uma comunhão com Deus Você ora todo dia Você abre o seu coração Você evita o mal Você esquece as práticas religiosas E pratica o que diz a palavra Então você está no caminho Se não for assim Não adianta A gente tem que aprender Que esse é o caminho Em nome de Jesus E se formos Deus vai nos abençoar E vai abençoar você Muitos Sou como um prodígio Para muitos Mas tu És o meu refúgio forte Faça de Deus Seu refúgio A sua fortaleza A força da sua vida E você vai vencer Deixe-me orar agora Vá embora Em nome de Jesus Cristo Obrigado Senhor E amém Vamos agora Para o primeiro livro de crônicas Esse estudo vai lhe ajudar É a respeito do rei Salomão O rei Salomão Era filho do rei Davi E Davi orou para o Salomão Preparou o Salomão Para ele sucedê-lo no trono E o que Davi fez Funcionou Porque realmente O Salomão Foi muito abençoado Aqui no primeiro livro de crônicas Capítulo 29 Nós temos aqui Alguns versículos Que vão nos dar muita luz Porque hoje queremos orar E Deus vai abençoar 29 versículo 23 Assim Salomão Se acentrou No trono do Senhor Rei Em lugar de Davi Seu pai E prosperou E todo Israel Lhe deu ouvidos Prestou atenção Ele fez mais do que Assentar no trono De Davi Davi era o rei Ele sucedeu Então sentou no trono Davi não Sentou no trono do Senhor No comando do Senhor Ele entendeu Que ele era rei E como o rei agora Ele tinha autoridade E ele então Se assentou nesse trono Enquanto você fica Mendigando O Senhor Deus Eu não aguento mais Você vai conseguir Alguma coisinha Porque por misericórdia Acontece Acontece Mas quando você Se assentar Naquela palavra Que Deus lhe deu Que Jesus se assentou E usou E assentar em nome De Jesus Tomar posse Do seu governo Não Se outros Serviram a Deus Na geração deles Glória a Deus Foram bem sucedidos Mas na minha Em relação A minha vida E o que Deus Me deu para realizar Assento eu agora Por isso A gente tem que estar Em comunhão com Deus Busca Todo aquele que busca Encontra O que pede Recebe O que bate A porta é aberta Você está precisando De um encontro Com Deus Você pode ser Uma pessoa Muito famosa Ou uma pessoa Que não tem fama alguma Isso pouco importa Você tem que ser Um filho de Deus Em comunhão Ouvindo a palavra Concordando Fazendo o que Deus Mandou você fazer A quem tem Mais se lhe dará E ao que não tem Até o que pensa Que tem lhe será tirado Então Deus lhe deu Uma revelação Você pega Usa Creia Preciso demais Ele vai lhe dar Assistência Vai lhe dar para você E você seja sério Naquilo que você entende Naquele momento Em que você age Dentro da palavra de Deus Como Jesus agiu Como o Pai agiu No início Haja a luz Como Jesus agiu Ao paralítico Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa E o homem levantou-se E foi curado Ao leproso Ao morto Lázaro Venha para fora E o Lázaro levantou E saiu do túmulo Na hora que nós assentarmos Dirigidos por Deus Não tem nada complicado O problema É que a gente Nunca entrou nessa escola A escola da fé Já assistiu A escola de religião Catecismo das igrejas Fizemos a opção de cor Mas não aprendemos A palavra de Deus E isso aqui É um mundo novo Para nós Mas nós nos assentamos Vamos ver que é o mais fácil É assim que acontece E os outros Não acontece nada Aqui acontece O Salomão entendeu Vamos ler de novo Assim Dessa maneira Salomão se assentou No trono do Senhor Foi ali que ele se assentou Deus me colocou Aqui agora Como representante dele E eu vou julgar Em nome do Senhor De acordo com a palavra E o que que aconteceu Rei Assentou-se rei E não servo Servo de Deus Mas em relação Ao trono Ele era rei Ele assumiu a posição Servia a Deus Mas ali ele era Autoridade máxima Em lugar de Davi Porque o Davi Já tinha passado Seu pai E prosperou Meu irmão Ele não teria prosperado Se ele tivesse Só se assentado ali Como se fosse O trono de Davi Não Era o trono É do Senhor Davi meu pai Era representante de Deus Era o enviado de Deus Foi Agora sou eu Jesus Era o enviado de Deus Foi Está à direita do pai E disse Aquele que crê em mim Fará as mesmas obras Se eu faço as mesmas obras É porque eu tenho As mesmas ferramentas Se eu tenho as mesmas ferramentas E não faço Eu estou em falta É tudo entendimento Ele assentou-se No trono do Senhor Rei Em lugar de Davi Seu pai E ocorreu Que ele prosperou Não dá para ficar Marcando o passo Tudo está no mundo Do crer Não Deus me deu Essa palavra Eu não estou aqui De moto próprio Eu não decidi Foi ele que me falou Que me explicou Que eu entendi Pela palavra E no que ele me deu Nesses limites aqui Eu vou atuar Aqui não tem mais obra do inimigo Aqui agora É todo o território meu Quem manda sou eu Eu estou mandando agora Em nome de Jesus Vai ser dessa maneira Como diz a Bíblia Sagrada Nós não podemos inventar coisa Continua dizendo aqui E todo o Israel Lhe deu ouvidos Por que que deu ouvidos Que ele se assentou No trono do Senhor Rei Não o Zé Banana Que estava ali Inventando coisas É pessoal É difícil hein Nós vamos ter que orar muito Para poder Deus abençoar Deus não falou isso Deus colocou você Na posição Como soberano E tudo quanto Pedir Diz Que a palavra no grego Significa reivindicar Determinar Em meu nome Eu o farei Então se assente Nessa palavra Nesse trono Que é do Senhor Como rei E determine E aí você há de prosperar E todo o Israel Todo Foi unânime A nação toda Lhe deu ouvidos Que mais E todos os príncipes E os grandes E até todos os filhos Do rei Davi Os irmãos dele Se submeteram Ao rei Salomão Ninguém disse Mas quem é você Para mandar em nós Você é tanto irmão É tanto filho Davi Como nós somos Só porque você está aí Não Você está aí E nós respeitamos Porque esse trono É do Senhor O demônio respeita Deus disse a Josué Que ele deveria Levantar E colocar o povo Na terra da promessa E Deus falou Josué Ninguém Se susterá Diante de ti Acabou Não tinha Quem poderia Se suster Ficar resistindo A Josué Como eu fui Com Moisés Assim seria Contigo Você tem que Tão somente Levantar E fazer a obra Meu irmão Na hora que você Está agindo Em nome de Jesus Não importa Qual é o demônio Que foi pago Para destruir A sua saúde Destruir a sua vida Para lhe envergonhar Não tem um Que resiste Por quê? Porque quando você Está sentado No trono do Senhor Agindo como a palavra Deus lhe diz O Senhor Deus Vai à sua frente Ele abre as portas Para você Ele derruba Aquelas forças E você tem que Tão somente Crer Você não tem Que se entortar Todo Não tem que fazer Agora alguma coisa Para receber a benção A não ser crer Se creres Jesus disse Verás a glória De Deus E o que mais Que aconteceu aqui E o Senhor Magnificou A Salomão O que é Magnificar É meu irmão Ampliar É engrandecer É simplesmente Glorificar É ampliar As suas dimensões Quer dizer O Senhor Deus Quando Salomão Assumiu De maneira correta O trono do Senhor O próprio Deus Magnificou A Salomão Amplificou A autoridade dele Os termos dele Grandissimamente Não amplificou Um pouquinho não Isso aqui está escrito Para qualquer um de nós Acreditar Reivindicar E tomar posse Nós nunca Teremos uma outra Oportunidade Além dessa Que temos aqui na terra Nesse curto espalho Do tempo Do nosso nascimento A nossa morte Todos nós Temos um período Para viver Agora alguns Estão vivendo o que? No carnaval Outros estão vivendo Na derrota Outros estão vivendo Na avareza É dinheiro Porque tem que ser dinheiro Tem que encher o bolso Para que isso? Você vai levar alguma coisa? Você tem que viver Na presença de Deus Essa você leva Você entra nela E vai para toda a eternidade Com ela Com ela você faz O que Deus quer Se Deus lhe chamou Para ser uma pessoa Simples no reino dele Seja esse vigia simples Mas se Deus lhe chamou Para ser um capitão Um arrumador de portas Um conquistador de territórios Seja esse capitão Em nome de Jesus E chamou você Para ser o que? Rei Onde está isso? Missionário Apocalipse 5 e 10 E para o nosso Deus Os fizesse Já fomos feitos Reis e sacerdotes Reis O domínio é nosso Nós é que mandamos Do território meu O que compete a mim Eu sou a autoridade máxima E onde que eu tenho Que assentar? No trono do Senhor Usando o nome dele E crendo Eu estou aqui Como representante de Deus E eu estou determinando Eu não vou aceitar De modo algum Que seja diferente Enquanto você for Uma pessoa Que um dia está firme Um dia está fraco Deus não vai operar O Salomão assentou Como já vimos E o Senhor Magnificou Amplificou A Salomão Grandissimamente Perante os olhos De todo Israel No seu território E vai fazer a mesma coisa E deu-lhe Majestade real Podia ser um rei fraco Que todo mundo Debochava Ninguém obedecia Não Majestade real Do comandante Do exército Até o soldado Mais raso Todo mundo Lhe obedecia Prestava continência Todos os servos Obedeciam a Salomão Todo juiz da terra Curvava diante de Salomão Ele era O maioral ali Deus deu a ele Majestade real Qual antes dele Não teve Nenhum rei Em Israel Nem a Davi Deus fez isso Antes dele Ele foi Antes dele Foi Davi Ele Foi muito mais E por que Irmãozinho Porque Aprove a Deus E ele assentou-se No rei de Israel Está bem claro aqui Qual é Antes dele Davi Saúl Qualquer outro Que houve ali Juízes O próprio Samuel Que foi juiz Profeta e sacerdote E funcionou até Como rei Qual antes dele Não teve Nenhum rei em Israel O mesmo pode ser escrito Da minha pessoa Da sua pessoa É preciso que a gente Entenda Eu sou servo de Deus Eu tenho que fazer A obra do Senhor Deus Eu preciso fazer O que ele mandou Se todos nós Fizermos A nossa parte Como convém Esse território Vai ser ganho Para Jesus Em pouco tempo Porque ele disse Eu edificarei A minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Deus quer lhe usar Deus quer fazer De você uma benção Quando missionário Na hora que você Resolver crer Vamos orar agora Pai Nós entramos Em tua presença Porque Deus Isso move a gente Deus Não há prodígios No teu reino Há pessoas Que se refugiam Em ti Que extraem De ti A força Com a fé Oh Deus Eles estivessem De autoridade De majestade real Que ninguém Teve antes Oh Deus Depois a gente Não sabe Oh Pai Hoje a tua obra Precisa ser feita E Deus é triste Quando esse príncipe Está voltando Para o pecado Quando ele está Se sujando Oh Deus Deus está trocando A glória Eterna E atual Que ele poderia Ter e desfrutar Por um prazer Por um prazer Tão sujo Tão bobo Oh meu Deus Acorda essa pessoa Deus a tua igreja Precisa Quantos servos de Deus Estão orando Comigo agora Pai E dizendo Deus Hoje o Senhor Falou comigo O Senhor me levantou Deus Põe essa pessoa De pé Use essa pessoa Senhor é preciso Que uma obra Seja feita Uma obra Completa E total Deus Quem foi longe Que volte Em que volte Todo machucado Todo sujo Ferido O bálsamo Desliade Há de curar Essa pessoa O sangue De Jesus Há de limpar A unção Do Espírito Santo Há de colocá-la De pé De novo Pai Escuta Essa oração Esse é o povo Que chama Pelo teu nome E que precisa Da tua ajuda Obrigado Pai Por essa palavra Nós Queremos Te obedecer Tudo aquilo Que for Da carne E do demônio Destrua Pai Confirma A tua palavra Deus Eu oro Eu oro Deus Por essa alma Que está gritando Eu quero Eu preciso Eu necessito E eu abençoo Essa pessoa Agora E eu digo A você Demônio Que entrou No joelho Desse cidadão Dessa cidadã Você demônio Que está alojado Lá no interior Dessa vida Com uma enfermidade Você está criando Uma doença Que nem o doutor Conhece O mais especialista Pois eu agora Paraliso A sua obra E o ordeno Vá embora Agora Você que faliu Essa pessoa Encheu Essa pessoa De dívida A vida dela Está um fracasso Em nome Do Senhor Jesus Eu ordeno Vá embora A obra É feita agora Desapareça Não volte mais Em nome De Jesus Obrigado Pai Para tua Glória E amém 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 Glória A Deus Oh Jesus É bom Daqui a pouco Nós orarmos Creia Eu oro Uma parte Depois O pastor Já Ora Outra Depois Que o programa Aqui Da gravação Terminar E olha É o que Deus Quer fazer Na sua Vida Busca Mais A Deus Não seja Aquele aluno Que só quer Saber De somar Diminuir Multiplicar Dividir Quatro operações Bastante Não Tem muitas Outras coisas É o básico Mas tem muitas Outras coisas Que você precisa Aprender Essa escola Vai lhe dar Uma vida linda Você vai ser Uma benção E não digo Se o tempo Passou não Porque quando Moisés Tinha 80 anos Foi quando Deus deu Ele o ministério Isso é para Mostrar Qualquer pessoa Mas Mais 3 anos Ele morreu Não Levou mais 40 anos Para Deus O retirar E ele Fez a obra Completa Combate O bom combate Até a carreira Acabar E guarde a fé Porque Deus Tem uma obra Importante Para você fazer Pode ter certeza Disso Mas tem que Começar Meu irmão Tem que acreditar Tem que se despir Das coisas carnais E se vestir Da glória De Deus Eu vou fazer Deus está comigo Aí você vai ver Que Deus está com você Salomão se assentou No trono Do Senhor Ouse Ouse Meu irmão É nesse trono Que você tem que assentar E assentou Como rei Não foi como Uma pulgazinha Não, não Aqui manda Aqui sou eu Aqui não tem negócio De pulga não Aqui eu sou autoridade A partir de agora Deus Eu vou me consagrar E vou fazer a tua vontade E Deus Dê a vitória Para ele Deus quer dar a vitória Para você Amém Vamos fazer o seguinte Vamos agora A novela da vida real Por favor Nasci no lar cristão E de uma outra denominação Até então não conhecia A Internacional da Graça Cresci ali vendo ela Sempre na igreja Só que de outro ministério Eu assisti o show da fé E vi que o patrocinador Era onde eu podia alcançar As pessoas Que também não tinha Tido ainda o entendimento Da palavra Eu já me patrocinei Em 99 Mas ela deixa de patrocinar E cumprir o chamado De Deus para a vida dela Na época que eu parei De patrocinar As coisas ficaram muito difíceis Eu morava com minha mãe Tinha um filho Não era fácil Morar com a minha mãe Ela já sendo de idade E meu filho Assim Criança Então adolescente Ele foi ficando adolescente E eu precisava de um lugar Mas não tinha onde ficar Ela trabalhava em casa mesmo Aí ali Deus mandava os clientes Só que ela tinha ali Uma deficiência Com relação à estrutura Eu já era costureira Só que costurava muito pouquinho Tinha pouco rendimento Tinha muitas contas Mas não conseguia Ter vários clientes Para eu poder me manter Eu tinha duas maquininhas Uma simples Aquela caseirinha E uma overloquinha pequena Aquela sequinha Eu vi a prosperidade vindo Quando ela se tornou algo mais Quando eu chamo ela Para fazer algo mais E nesse algo mais Ela se tornou patrocinadora Eu era patrocinadora Antes de eu ir para a igreja Foi assim No ano 2000 Que eu comecei a visitar as igrejas E vi que ali era o meu lugar Quando eu fui para a igreja Aí eu voltei Falei, não, agora eu vou ficar firme E Deus começou a abrir Todas as coisas, né O Senhor me deu As máquinas novas, né Ela perseverou Sendo ali chamada por Deus Eu sei que Deus abriu Uma porta grande para ela Fiel novamente Passa a confeccionar peças Para fantasias de teatro Promovidos pela prefeitura da cidade A partir do momento Que eu me firmei No propósito de ser a patrocinadora Voltar mesmo Fiel com Deus O Senhor me abriu as portas Que eu fiquei no departamento de cultura Três anos, né E ali eu consegui um dinheiro Para trocar todas as minhas máquinas Hoje eu tenho quatro máquinas As minhas máquinas são industrial Industrial que é potente, né Eu pude ver a prosperidade na vida dela Através de ser obediente à palavra de Deus Eu fui me libertando Me dedicando à obra também Fazendo, né Quer dizer, indo como obreira Ficando como obreiros E daí o Senhor foi me abençoando Em 2003 eu firmei na igreja E Deus me deu aqui Esse local, sabe Um local no centro Com a ajuda da família A Helenice compra uma casa Onde consegue erguer até um local exclusivo Para ela costurar O Senhor me deu esse lugar O Senhor me deu esse lugar, sabe É um sonho meu E fomos assim Se erguendo Juntamente com o meu filho Nós conseguimos a casa própria Deixamos ali a minha avó Eu que não tinha um lugar onde ficar Eu tenho meu ateliê, né Um lugar de trabalho A minha casa Onde você pode A gente pode chegar à noite Estar descansando Eu não preciso mais costurar Dentro de casa Ela tem agora a sala dela Para costurar Tudo aquilo que era o desejo Do coração dela Tudo que a palavra de Deus prometeu Está se cumprindo O patrocínio fez a diferença Porque a gente sendo fiel O Senhor também é fiel conosco Deus é que nos sustenta, sabe É dele que vem todas as coisas A palavra diz que O homem não consegue nada Se não vier de Deus, né Então eu creio E dou toda a glória ao Senhor Porque ele aqui é o nosso sustentador Ela está no caminho, pessoal E já está colhendo os frutos Da obediência à palavra de Deus Quando você entra no caminho Que Deus prepara A palavra é um caminho Que Deus preparou para você É só para você Não tem mais ninguém Que pode entrar É coisa pessoal E é você em pessoa Que tem que entrar Sua voz tem que entrar ali A sua fé E você entra E Deus começa a abençoar Se continuar E faço votos que continuem Vai crescer muito mais A Bíblia diz Para alargar as estacas Da nossa tenda E não impedir Porque a bênção é maior Não, não Eu já estou satisfeito Não, não estou não Eu vou buscar tudo Que Deus tem para mim E o que Deus quiser Eu vou ser em nome Do Senhor Jesus Não seja como aquele cidadão Que pegou cinco talentos Aquele fez bem Multiplicou Negociou E ganhou mais cinco Foi recompensado por Jesus O outro pegou dois Negociou Multiplicou E ganhou mais dois O outro pegou um Nossa, eu não posso perder De jeito nenhum Que o meu Senhor é severo Meu Senhor é muito sério Colocou num lenço Escondeu na terra Quando o Senhor veio Ele foi lá Desembolhou aqui Tem o que é teu Porque eu fiquei com muito medo E Jesus disse Lança ele nas trevas exteriores Tem que continuar A obra de Deus precisa Você precisa assumir O que Deus tem para você E há muita gente Que precisa do seu sucesso E assim como Salomão conseguiu Você também conseguirá E quando você age Sobre a palavra Não tem como quem pedir Já falei isso hoje Que Deus vai na sua frente Põe no coração Deus está na minha frente Ele me deu a palavra Eu creio Dentro do seu coração Você vai rindo O inimigo faz Ele é sempre macaquinho Faz uns gracejali Umas macacadas Você continua firme Eu sei o que eu estou fazendo Eu vou conseguir Eu vou chegar lá Porque o meu Deus Está na frente Abrindo as portas Está fazendo o que é necessário E vai vendo os dados Vai louvando a Deus E vai continuando firme Aí o diabo Com a sua macaquice Vem para você esquecer E sair para o pecado Eu não vou sair Eu vou continuar firme Porque a vitória é minha Eu tenho um compromisso Com Deus dos céus E esse compromisso Vai ser honrado Você pode ter certeza disso Pelo nosso Pai Que é verdadeiramente Aquele que cumpre O que prometeu E há de cumprir na sua vida Por falar em cumprir na sua vida Eu vou agora perguntar a você Deus já tocou ao seu coração Para você ser um patrocinador Do show da fé E missionário tocou Mas eu acho que eu não tenho condições Amigo Primeiras Coríntios 9 e 10 Diz que é Ele que dá a semente Ao que semeia E eu não quero ninguém Ninguém Que Deus não tenha chamado Por favor Não escreva Sentiu o toque Venha Porque aí Deus já saiu na frente Deus já está abrindo as portas Deus está fazendo o que? Tando a semente para você Se você plantar a semente Ele vai dar o pão para você comer Ele vai multiplicar a sua sementeira E ainda vai aumentar os frutos da sua justiça Você vai pegar o papel Vai colocar os seus dados Nome e endereço completo Vai destacar e vai me devolver Eu só preciso disso E para no último dia do mês Apresentar você diante de Deus Que eu faço todo mês com os patrocinadores Missionário Deus tem me impressionado Para eu ser Para inscrever a minha empresa Que nem existe É uma coisa tão rudimentar Que eu não posso chamar isso de negócio Ainda não Irmão, se Deus está chamando Ele está na frente Ele sabe onde que vai lhe colocar E você não deve ter medo Já teve gente que foi alugar um salão E estava procurando bem escondida Deus mostrou o principal Onde tinha todo mundo passando Deus não dá Eu vou pegar Deus sabe fazer a coisa Não corra na frente de Deus Siga o Senhor E Ele vai indo E você vai tendo alegria E você só tem que crer É crer O seu lado não é sacrifício Não é desespero Pô, eu vou jejuar todo dia Não falou isso na Bíblia Sagrada Ele disse, crer e verás a glória de Deus Ele não disse, jejuar e verás a glória de Deus O jejum é para quebrar a carne A consagração pessoal É para a gente se preparar Deus vai na frente abrindo as portas Então você pega agora Preenche o seu nome e endereço Você é em favor de uma empresa Põe seu nome, tracinho, empresa Você é em favor da salvação de alguém Tracinho, explica o que é Deus sabe fazer a coisa E o que fica na sua mão Você depois ao banco E depois está lá no Bradesco E você que tem em casa Ligue para nós Ligue o nosso telefone Do Rio de Janeiro ou de São Paulo No Rio de Janeiro o telefone é 2141-3510 2141-3510-0 prestadora 21 Em São Paulo é 3352-5870 Repetindo 3352-5870-0 prestadora 11 Também pode escrever no site Ongrace.com www.ongrace.com Ou então no Facebook Missionário Soares Todo dia eu posto ali Algumas mensagens Para você Ter muita coisa boa No Facebook do missionário Se você curtir Ali Curtiu Você recebe automaticamente E você que ainda não depositou Missionário Perdi o boleto Não chegou Não sei o que eu faço Anota as contas Guarda na sua carteira Sentiu o desejo Deus lhe deu uma benção Se você quer enviar uma oferta Para ajudar as missões Estão em mais de 80 nações Aí você vai Em qualquer agência Do Bradesco E diga Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 Repetindo 3378-2 Na conta 29315-612 29315-612 Banco do Brasil Muda-se os números A agência nossa É 0101-5 0101-5 Conta 62120-X 62120-X Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Como que eu posso fazer Para ser um homem sábio A Bíblia diz Em Tiago Capítulo 1 Versículo 5 Se alguém tem falta De sabedoria E quer Lógico né Peça a Deus Tem que pedir a Deus Que a todos Dá liberalmente É mas eu Vou pedir a Deus Ele vai dizer Que eu nunca prestei Ele diz que Não lancei rosto não E que ele vai dar Sabedoria Está precisando Pode pedir Segunda pergunta Missionário Se eu não der esmolas A moradores de rua Porque suspeito Que eles vão Comprar drogas Estarei faltando Em amor As vezes a pessoa Excede Porque Jesus diz assim Dá tudo o que te pede Mas você tem que ver Mas você tem que ver Se você está sendo Movido por Deus Porque Deus Não ia deixar você Ser enganado Até num certo caso Até pode Num propósito Que ele move Você dá Mas aquele dinheiro Vai tão abençoado Que a pessoa depois Tem um remorso Estou mentindo Eu vou mudar de vida Quer dizer Não é para você chegar Na rua já todo dia Assim Toma, toma, toma Não toma não Mas ele vai fazer Você entender Eu vou ajudar Essa pessoa Jesus diz Sem mim Nada podeis fazer Essa é a base Então se eu não posso Fazer nada sem ele Ele toca no coração Eu vou lhe ajudar E aí Deus dá a benção Em nome de Jesus Deixa eu mostrar Três livros Que são clássicos Esse livro daqui Olha Em 68 Eu ia para a Rússia Moscou Estudar medicina E quando eu li Esse livro aqui Eu já estava no quarto livro Da língua russa E falava razoavelmente Um pouquinho Depois de tantos anos Acho que tem uns 10 anos Passou de 68 para cá Fugiu muita coisa aqui Mas de vez em quando Eu encontro um russo aí Eu estava lá na Itália Pregando Aí chegou um cidadão Italiano E disse Eu sei que o senhor Ia para a Rússia Então se eu falava alguma coisa Ele falava Ela é russa E se eu tivesse mentido Cá que tu ia para Juvais Raraxó 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 Aí eu falei assim A gabarit Não é minóloga Só fala um pouco Que o resto já escondeu Mas ele disse Parabéns pastor O senhor é verdadeiro mesmo O senhor estudou alguma coisa Se eu não fosse Eu não podia ser pastor Então esse livro aqui Mudou a minha vida Meu irmãozinho Isso é material de primeira Curai enfermos E expulsai demônios Depois eu li esse livro Aqui em 84 O nome de Jesus Esse é que me abriu A fé real E eu escrevi Como tomar posse da benção Há 12 anos Vai fazer 13 agora Que o preço é o mesmo 75 reais a coleção E pode pagar Até em 3 vezes Porque com a dona Eliana O shopping do povo Aqui do lado No Rio O shopping é do lado Da igreja Lá do que tem tudo Em campos De Goitacasa Entrada da igreja Qualquer lugar Você acessa pelo telefone Zero prestadora 21 21 41 5100 21 41 5100 Ou no site S É S de shopping S Polvo Ponto com Ponto BR Vamos abrir o coração Agora Por favor Missionário Meu irmão Foi diagnosticado Com um câncer No estômago E teve de realizar Uma cirurgia Delicada Que requer Muitos cuidados No entanto A família dele Não se importa Com o sofrimento Inclusive Um dos filhos dele Que é pastor De outra denominação A ex-esposa Trabalha para os espíritos Na tentativa De destruir A vida dele Missionário Por favor Nos ajude Em oração Irmãzinha Tem que dar fé Para ele Porque é o seguinte Esse negócio Da pessoa Que destruir o outro Com feitiçaria Vai quebrar a cara Feitiçaria Não pega Em quem crê Em Deus Pessoal Onde está escrito isso Números 23 23 Nunca esqueça A palavra Números É o quarto livro Da Bíblia 23 23 O que está escrito ali Contra Jacó No Vale Encantamento Então se ela Faz com o trabalho Do espírito Coitado Tem que orar por ela Que ela que está sofrendo O bicho está pegando ela E diz Faz mais Que ele quer entrar mais nela O filho que é pastor Não está ligando O salmista Diz Se meu pai E minha mãe Abandonar Não tem problema O senhor Vai me acolher Crê em Deus Que Deus dá vitória Em nome de Jesus Eu não quero saber Se todo mundo Me abandona Quem não pode me abandonar É o senhor Deus Porque com ele eu venço Sem ele Todo mundo pode estar Do meu lado Meu irmão Não tem vitória Com Deus Você vença qualquer coisa Principalmente A tristeza De ter sido abandonado Perdoa Todo mundo Que lhe faz mal Fica aquela pessoa Livre de Deus Assentada No trono do senhor Que você vai vencer Vamos agora Ver o momento Nossa TV Por favor A gente assistia Muita novela Em casa Tanto eu Quanto a minha filha Logo que eu aceitei Jesus Um certo tempo depois Eu Tive conhecimento Que tinha Nossa TV A princípio A gente relutou Um pouco Eu orava Muitas vezes E às vezes À noite Assistindo a novela Eu me contaminava Então eu não conseguia Me edificar Foi quando a gente Adquiriu a nossa TV Aquilo foi saindo Da minha vida Foi saindo Da vida da minha filha E a gente queria Cada vez mais Assistir a nossa TV Assistir os cultos Do missionário Então quando a gente Precisava de palavra Precisava de Ouvir uma mensagem De fé Alguma coisa assim Sempre estava ali A nossa TV Até hoje Presente Em todos os momentos Da nossa vida Ela tem sido Uma benção Na nossa vida Em nome de Jesus Essa senhora Lá de Cascavel Dona Márcia Ela falou a verdade Ela se contaminava Com as novelas Só tem Um grupo de pessoas Que não se contamina Com as novelas São os mortos Não estou entendendo nada Qualquer ser humano Que assistir essas coisas Que são feitas Com sabedoria Com astúcia infernal Não sabedoria O diabo tem astúcia mesmo Se contamina E a nossa TV Não tem nada disso Nem um canalzinho Desse sujo Mas além de ter Os bons canais Do mundo Nós temos Dez canais Evangelho E vão fazer Toda a diferença Dois canais Chamados Show da fé O programa do dia Repetido Vinte e quatro vezes Para a pessoa Quando não puder assistir No horário normal Assistir em outro horário Nunca perder Ou quer ver mais uma vez Poder repetir ou repetir E tem o show da fé Que é de dezoito anos Tudo vai misturado ali Programas novos Vinte e quatro programas novos Por dia Que você nunca assistiu Que já foram exibidos Tem o canal das igrejas Canal da oração Canal dessa igreja aqui Canal da juventude E tem o canal Da bíblia sagrada Mas está tão lindo Cada vez Com uma passagem diferente Lida-se numa calma Dá para você dormir Ouvindo ele Roda Roda para nós Esse canal da bíblia E seus filhos Puseram as mãos Sobre a cabeça Do novilho Da expiação Do pecado E o degolou E Moisés Tomou o sangue E pôs dele Com o seu dedo Sobre as pontas Do altar em redor E expiou o altar Depois Derramou o resto Do sangue A base do altar E o santificou Para fazer expiação Por ele Depois É assim vai ser Cada versículo da bíblia Dessa maneira Você precisa Como é que eu faço Preencha aqui Nome e endereço Destaque Seu telefone Amanhã já vou mandar ligar Depois da manhã Para você Marca no dia da instalação Então pega agora Você de casa Liga para nós Rio ou São Paulo São Paulo O telefone é 2126-5888 0prestadora11 21265-5888 No Rio é 3265-500 3265-500 0prestadora21 Ou no site Nossa tv.tv.tv.br Deixa eu abençoar Quem está em casa Pai Eu agora Depois de estar Aqui na tua presença E de Deus Ter sido usado Por ti O programa Vai sair do ar Na casa de muita gente Agora Nas redes tradicionais Eu quero abençoar Essa pessoa agora Pai E eu abençoo Dizendo Todo mal Doença Enfermidade Perturbação Obra do inferno Saia desta pessoa Não volte mais Em nome do Senhor Jesus Para a vossa apreciação Esta bela jovem donzela Dezoito Vinte Eu lhe dou cinquenta denários Seu nome, senhor Policarpo Esta noite Você recebeu Sua liberdade Da escravidão Assim como nós Fomos libertos Da escravidão Do pecado E através Do perfeito amor De Deus Fomos recebidos Na família dele Acreditem Em Deus Que levantou Jesus Dentre os mortos E deu a ele glória E um trono A destra do Pai Você alega Que seu Deus É maior do que César? As pessoas Estão sendo espancadas E presas Devemos falar De nossa fé Ousadamente E sem Oscilar Parece que o proconsul Deseja minha companhia Eles pretendem te matar Eu vou convencê-los A adorar o único Verdadeiro Deus E adorar a ele Somente Tua chuva de vitória Tua chuva de amor Tua chuva, Senhor Tua chuva Tua chuva Essa música Você encontra no CD Minhas canções Na voz de Sandrinha Adquira já o seu Um produto Graça Music Eu quero fazer isso Tem certeza? Tenho Tua chuva de amor 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 Tua chuva de amor